Eu, Ivanice da Silveira Santos, sou conselheira municipal representando o segmento dos usuários e que representa a população. Eu saúdo a todos os senhores e senhoras aqui presentes, a toda a população que está aqui presente e em nome do presidente desta casa, pastor Nilton, saúdo todos os vereadores. Eu gostaria de narrar um pouco o que acontece durante, faz bastante anos que eu atuo na saúde e a gente luta pela saúde pública do município. Então, eu gostaria de narrar o que aconteceu do ano passado para cá. Em novembro de 2014, o Conselho aprovou o plano de contingência no combate à dengue, que é construído por uma equipe formada pela Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Epidemiológica, Zoonose, Atenção Básica e tudo é formado pelas três equipes e é encaminhado para a GEV, que é o Grupo de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. No plano, constam as medidas, as tomadas de decisões e ações nos casos de epidemia, entre outros. O objetivo é a integração das três vigilâncias laboratórias que sejam possíveis a identificação de casos anormais e quais serão as medidas preventivas que serão tomadas, para que seja de conhecimento, a distribuição viral e evite principalmente os casos mais graves, reduzindo ao máximo a possibilidade de óbitos por dengue. No plano, consta a descrição da rede de assistência, o número de hospitais, distribuições de leito, adultos pediátricos e UTI, o número de unidades básicas de saúde, pronto atendimento, número de equipes de saúde da família, números de laboratórios privados e públicos. O trabalho dos agentes de controle de edemia é dividido em oito áreas, que seleciona vários quarteirões e visita as residências para averiguação de existência de larva. No caso do município de Limeira, no último levantamento anual, que é de 2013 a 2014, os casos estavam satisfatórios. Em caso positivo, a equipe da Os Honores realiza o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, realiza o bloqueio, busca de criadores e a nebulização de oito quadras ao redor da residência do paciente, trabalho em conjunto com a SUSEM. Com a responsabilidade do combate, como a responsabilidade do combate à dengue, não é exclusiva da Secretaria Municipal de Saúde. O secretário municipal de saúde, Luiz Antônio da Silva, também mobilizou as demais secretarias. O programa Cata Cacareco funciona de forma permanente o ano todo, passando por toda a cidade para recolher objetos e utensílios que colaboram para a formação de criadores de dengue. O secretário sempre informou e deu ciência para o Conselho dos Trabalhos Técnicos, inclusive a ampliação da nebulização, que hoje está contando com 20 máquinas trabalhando. No estado de São Paulo, incluindo as cidades do interior, segundo os dados dos jornais da Folha de São Paulo e do estado de São Paulo, que isso está na internet, pode pesquisar, somam 196.800 notificações de dengue. A Secretaria Estrutura da Saúde e a Direção Regional também têm responsabilidade perante os municípios, no auxílio à prevenção e ao combate à dengue. Cabe à Diretoria Regional de Saúde de Piracicaba, senhora Maria Sérrea, organizar e planejar periodicamente, junto aos secretários municipais de saúde, de sua região, estratégia regional do combate à dengue, bem como outras doenças. A liberação da nebulização passa pela decisão da Direção Regional de Saúde de Piracicaba. Há que se destaque a importância dos meios de comunicação de massa, principalmente em rede nacional, que não dispôs de tempo na televisão para noticiar o avanço da dengue no interior do estado de São Paulo, apelando para a responsabilidade de todos os setores da sociedade, inclusive da população na prevenção e combate à dengue. Há que considerar a estiagem sofrida no estado de São Paulo e na cidade do interior da Língua. Senhora tem um minuto para concluir, por favor. Um minuto para concluir. Onde há prática do armazimento de água em latões, galões, para ser utilizado na limpeza das casas. Isso contribuiu muito para que tivesse a questão da dengue. Então, a imprensa tem a obrigação de informar também os meios de comunicação. Então, eu venho aqui apelar em nome da população, em nome dos usuários, que essa atitude do promotor e do juiz, a gente venha apelar para que mantenha o secretário de saúde em suas atividades, visto que o momento é crítico e exige atuação e participação de todos, e seu afastamento em nada contribui para a melhoria da situação. Muito obrigado, senhora. É isso. Muito obrigado. Obrigado. E obrigada, Luísa, por me convidar aqui para poder fazer esse relato do Conselho Municipal.